Música Ele jogou na minha boca Música Música Ele pegou o ovo, fez um tatá, jogou o ovo no chapéu dele Música 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 Eu come peixe lá, comei toda uma comida daí depois eu comei, acho que eu fui para o hotel, a gente foi grandão Música Música Uma manchinha no café. Estava dando o que? O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café. Ele estava comendo o café. O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café. Eu acho que ela gosta de meninos, que eu acho que ela via um dia. O menino deu carinho para ela e agora ela gosta de mim também. O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café. O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café. O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café. O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café. O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café. O cachorro nunca vai dar uma manchinha no café.